Clube Brega Lembrei-me quando ela falou Numa noite bem sonhadora Que um dia ia pra cidade Trabalhar como cobradora Entrei no Nova Marambaia A procura desse grande amor E vi que a missão era longa Por isso correndo eu estou Entrei no Pedreira Lomas Sacramenta e cremação Jurunas e Alcindo Carcela Satélite foi tudo em vão Entrei no Cease e Utinga Cidade Nova e Júlia Sefer Distrito e Djalma Dutra Sem nunca perder a fé Corqueiro e Felipe Patrone Canudos e Boa Mar Marex e Marituba Telégrafo e Humaitá Pedreira Nazaré Núcleo Itapanã Médici e quarenta horas Que agora sim já é de manhã Por Deus eu não acredito Enfim consegui te encontrar Chorando eu te tenho em meus braços E nunca vou te deixar Agora que eu te encontrar Agora que eu te encontrei Pra casa eu vou te levar A distância que nos separou Só fez a saudade aumentar Agora que eu te encontrei Pra casa eu vou te levar A distância que nos separou Só fez a saudade aumentar Agora que eu te encontrar Agora que eu te encontrei Pra casa eu vou te levar A distância que nos separou Só fez a saudade aumentar Agora que eu te encontrar Pra casa eu vou te levar A distância que nos separou Só fez a saudade aumentar Agora que eu te encontrar Abraços e beijinhos Que aquecem o coração Se entrelaçam em suspiros Uma forte emoção Teu olhar me traz ternura É a semente da paixão É só lembrar do teu sorriso Que me vem inspiração Deusa do amanhã Sou prisioneiro do acaso Não me acorde desse sonho Quero ficar sempre ao teu lado O vento me traz Flores e peças Vou dar a minha amada Um pedacinho do céu O vento me traz Flores e peças Vou dar a minha amada Um pedacinho do céu Abraços e beijinhos Que aquecem o coração Se entrelaçam em suspiros Uma forte emoção Teu olhar me traz ternura É a semente da paixão É só lembrar do teu sorriso Que me vem inspiração Deusa do amanhã Deusa do amanhã Sou prisioneiro do acaso Não me acorde desse sonho Quero ficar sempre ao teu lado O vento me traz Flores e peças Flores e peças Vou dar a minha amada Um pedacinho do céu O vento me traz Flores e peças Flores e peças Vou dar a minha amada Um pedacinho do céu O vento me traz Flores e peças Flores e peças Eu vou mudar A história do mundo Não vou suportar A decisão do destino Não vou deixar Outros braços te aquecer Que o teu olhar Brilhe por outro alguém Como viver Sem aquelas palavras de amor Que um dia você me jurou Chorando em meus braços Paraguai 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 Não me deixe aqui sozinho Me diga o que você quer Pra me dar teus carinhos Paraguai O mundo inteiro eu vou te dar Se você me der uma chance De te fazer feliz Paraguai Eu vou mudar A história do mundo Não vou suportar Não vou suportar A decisão do destino Não vou deixar Outros braços te aquecer Que o teu olhar Brilhe por outro alguém Como viver Como viver Sem aquelas palavras de amor Que um dia você me jurou Chorando em meus braços Paraguai 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 Não me deixe aqui sozinho Me diga o que você quer Me diga o que você quer Pra me dar teus carinhos Paraguai O mundo inteiro eu vou te dar Na beira do cais Não é nada de mais Só estou sozinho Chorando a falta que você me faz Na beira do cais Não é nada de mais Não é nada de mais Não é nada de mais Você me deixou Falando sozinho Falando sozinho Nesta solidão Mas se estou sozinho É porque não mereço Esse falso amor Mas por enquanto eu não posso Negar que não te esqueci Vou ficar aqui chorando Na beira do cais Vou ficar aqui chorando Na beira do cais Na beira do cais Não é nada de mais Só estou sozinho Chorando a falta que você me faz Na beira do cais Não é nada de mais Não é nada de mais Não é nada de mais Você me deixou Falando sozinho Nesta solidão Mas se eu estou sozinho É porque não mereço esse falso amor Mas por enquanto eu não posso negar que não te esqueci Vou ficar aqui chorando na beira do cais 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 Sei que você vive triste nesta solidão Cheia de certezas dentro do seu coração Não há felicidade quando alguém está sozinho Esqueça esse amor comprometido Há tantos sonhos lindos que você pode viver Pois nunca é muito tarde pra se apaixonar É só dar uma chance A quem está ao teu lado Pra você voltar a ter felicidade Minha rainha Minha rainha Minha rainha Meu amor Minha rainha Minha rainha Minha rainha Minha rainha Meu amor Sei que você vive triste nesta solidão Cheia de incertezas dentro do seu coração Não há felicidade quando alguém está sozinho Esqueça esse amor comprometido Há tantos sonhos lindos que você pode viver Pois nunca é muito tarde pra se apaixonar É só dar uma chance a quem está ao teu lado Pra você voltar a ter felicidade Minha rainha, minha rainha Minha rainha, meu amor Minha rainha, minha rainha Minha rainha, meu amor Minha rainha, minha rainha Minha rainha, meu amor Minha rainha Minha rainha Minha rainha, 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 minha rainha Não diga adeus, diga até logo, diga que não, amor, que não vai me deixar. Não diga adeus, diga até logo, diga que não, amor, que não vai me deixar. Hoje eu vou falar, sobre esse dia triste, que você olhou pra mim, e disse que ia me deixar. Como o seu amor, foi acabar tão de repente, se tudo que eu fiz, foi entregar meu coração a você. Deusa da beleza, minha natureza, quero você de volta. Não diga adeus, diga até logo, diga que não, amor, que não vai me deixar. Não diga adeus, diga até logo, diga que não, amor, que não vai me deixar. Não diga adeus, diga que não, amor, que não vai me deixar. Hoje eu vou falar, sobre esse dia triste, que você olhou pra mim, e disse que ia me deixar. Como o seu amor, foi acabar tão de repente, se tudo que eu fiz, foi entregar meu coração a você. Não diga adeus, diga até logo, diga que não, amor, que não vai me deixar. Não diga adeus, diga até logo, diga que não, amor, que não vai me deixar. Não diga adeus, diga adeus, diga até logo, diga que não, amor, que não vai me deixar. Não diga adeus, diga adeus, diga adeus. Não quero mais esse castigo De viver sempre sozinho Não sei se vou me acostumar Não, eu não quero mais chorar É tão difícil a verdade Pois só aumenta a saudade Não, eu não quero mais você Não, eu não quero mais acreditar Que eu não posso te beijar Vou levar flores pra você Não vou deixar outro te enganar Quero tentar reconquistar Quero tentar reconquistar você Dê uma chance ao nosso amor Dê uma chance ao nosso amor De viver sempre sozinho De viver sempre sozinho Não sei se vou me acostumar Não, eu não quero mais chorar É tão difícil a verdade É tão difícil a verdade Pois só aumenta a saudade Não, eu não quero mais Não, eu não quero mais acreditar Que eu não posso te beijar Vou levar flores pra você Não, eu não quero mais Não, eu não quero mais Não vou deixar outro te enganar Quero tentar reconquistar você Dê uma chance ao nosso amor Vou levar flores pra você Só o que eu preciso É apenas uma chance Pra trazer de volta este amor que está distante Vamos aprender com o que restou E reconstruir de novo a força desse amor Só, somente só Apenas uma chance Pra trazer de volta este amor que está distante Só, somente só Apenas uma chance Pra trazer de volta este amor que está distante Sempre vou lutar Pra te reconquistar E nada mais vai nos preparar Vou reaprender Vou reaprender Vou reaprender Vou reaprender A acreditar E logo no futuro este amor irá voltar Só, somente só Só, somente só Apenas uma chance Pra trazer de volta este amor que está distante Só, somente só Só, somente só Apenas uma chance Pra trazer de volta este amor que está distante Só, somente só Só, somente só Apenas uma chance Pra trazer de volta este amor que está distante Só, somente só Apenas uma chance Pra trazer de volta este amor que está distante Só, somente só Apenas uma chance Nos teus olhos encontrei O amor que procurei E essa triste solidão Não fere mais o meu coração Sem limites nos desejos Eu me perco em teu corpo Dominado por teus beijos Quase que ficando louco Um romance quase um sonho Hoje eu tenho com você Você é tudo em minha vida E eu não quero te perder Amor Todos os sonhos te proponho Todas as cores do arco-víris Todas as flores dos jardins Te dou O romantismo do luar Te dou o brilho das estrelas Se você nunca me deixar Nos teus olhos encontrei O amor que procurei E essa triste solidão Não fere mais o meu coração Não fere mais o meu coração Sem limites nos desejos Eu me perco em teu corpo Dominado por teus beijos Quase que ficando louco Um romance quase um sonho Hoje eu tenho com você Hoje eu tenho com você Você é tudo em minha vida E eu não quero te perder Amor Todos os sonhos te proponho Todas as cores do arco-víris Todas as flores dos jardins Todas as flores dos jardins Te dou O romantismo do luar Te dou o brilho das estrelas Te dou Amor, amor Eu quero te abraçar e te beijar Quando eu te falar Vem aqui amor, amor Você diz amor eu vou Porque eu quero te abraçar e te beijar Nada importa quando eu quero te encontrar Tudo que eu quero é te abraçar Eu te desejo não importa o lugar Esqueço o mundo todo pra te amar Amor, amor, amor Amor, amor, amor Diga que me ama, por favor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Fique nos meus sonhos Por favor Quando eu te falar Vem aqui amor, amor Você diz amor eu vou Porque eu quero te abraçar e te beijar Quando eu te falar Vem aqui amor, amor Você diz amor eu vou Porque eu quero te abraçar e te beijar Nada importa quando eu quero te encontrar Tudo que eu quero é te abraçar Eu te desejo não importa o lugar Esqueço o mundo todo pra te amar Amor, 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 amor Amor, amor, amor Diga que me ama, por favor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Fique nos meus sonhos Por favor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Diga que me ama, por favor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Uma luz brilhou no céu Quando eu encontrei você Uma flor se abriu pra mim Ao cruzar o nosso olhar Já faz tanto tempo Que eu procurava alguém assim Que eu fosse como os raios do sol Pra me aquecer Mãos entrelaçadas Como o nosso grande amor Me faz acreditar Me faz acreditar que não há dor Só quero ouvir você dizer que vai ficar Pra sempre no meu coração Eu te procuro pra sorrir Pra te amar Enquanto houver o brilho do luar Enquanto ouvir os pássaros cantar Enquanto houver estrelas Pra contar Pra contar Mãos entrelaçados Mãos entrelaçadas Mãos entrelaçadas Como o nosso grande amor Me faz acreditar Me faz acreditar que não há dor Só quero ouvir o amor Só quero ouvir você dizer que vai ficar Pra sempre no meu coração Pra sempre no meu coração Eu te procuro pra sorrir e pra te amar Enquanto houver o brilho do luar Enquanto houver o brilho do luar Enquanto ouvir os pássaros cantar Enquanto houver estrelas Enquanto houver estrelas pra contar Só quero ouvir você dizer que vai ficar Pra sempre no meu coração Eu te procuro pra sorrir e pra te amar Enquanto houver o brilho do luar Enquanto ouvir os pássaros cantar Enquanto houver estrelas pra contar Todos os sonhos se misturam na magia Todas as cores se misturam com o reggae No universo de encante Adizia o nosso amigo Bob Marley Bob Marley Um dialeto que atravessa o horizonte Invade o som em tão distante Sem ter hora de chegar Vamos embora minha gente Porque agora estou contente Faço parte da corrente A magia é reggae O reggae é tonto Eiei-iei-ia 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 Linda menina, os teus olhos negros Tem namoro preso, não dá pra negar Linda menina, tem no cheiro negro E o teu corpo inteiro adora reggae Adora reggae O reggae é tonto Eiei-iei-ia O reggae é tonto Eiei-iei-ia O reggae é tonto Eiei-iei-ia O reggae é tonto Eiei-ie-ie-ia Um dialeto que atravessa o horizonte Invade o som em tão distante Sem ter hora de chegar Vamos embora, minha gente Porque agora estou contente Faço parte da corrente E a magia é reggae 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 O reggae é tonto Eiei-iei-ia 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 Linda menina, os teus olhos negros Tem namoro preso, não dá pra negar Linda menina, tem no cheiro negro E o teu corpo inteiro Adora reggae Adora reggae O reggae é tonto Eiei-iei-ia O reggae é tonto Eiei-ie-ia O reggae é tonto Eiei-iei-ia O reggae é tonto Eiei-iei-ia O reggae é tonto Eiei-iei-ia O reggae é tonto Eiei-ie-ia O reggae é tonto Eiei-ie-ia Quero amor, quero amor, quero amor, quero te amar Quero amor, quero amor, quero amor, quero amar você Menina que requebra as cadeiras na ladeira, menina que remexe e rebola a noite inteira Traz lá meu chamego que eu vou enlouquecer Brincar de amor com você a noite inteira, e esse vai e vem é a nossa brincadeira Menina que requebra as cadeiras na ladeira, menina que remexe e rebola a noite inteira Traz lá meu chamego que eu vou enlouquecer Brincar de amor com você a noite inteira, e esse vai e vem é a nossa brincadeira Menina que requebra as cadeiras na ladeira, menina que remexe e rebola a noite inteira Quero amor, quero amor, quero amor, quero amor, quero te amar Quero amor, quero amor, quero amor, quero amor, quero amar você Menina que requebra as cadeiras na ladeira, menina que remexe e rebola a noite inteira Traz lá meu chamego que eu vou enlouquecer Brincar de amor com você a noite inteira, e esse vai e vem é a nossa brincadeira Viver esse swing até o dia amanhecer Menina que requebra as cadeiras na ladeira, menina que remexe e rebola a noite inteira Traz lá meu chamego que eu vou enlouquecer Brincar de amor com você a noite inteira, e esse vai e vem é a nossa brincadeira Viver esse swing até o dia amanhecer Quero amor, quero amor, quero amor, quero te amar Quero amor, quero amor, quero amor, quero amar você Quero amor, quero amor, quero te amar Quero amor, quero amor, quero amar você Quero amor, quero amor, quero te amar Um sonho de amor Hoje eu tenho com você um sonho que faz Eu me perder no teu olhar na brisa do mar É mais que um amor de verão poder te abraçar E encantar teu coração Se me der o seu amor eu vou Vou te dar todo o céu e o mar de amor Guardarei nas estrelas Todo o seu nome E ao jardim vou emprestar Um pouco do teu perfume Ouça Esta canção Guarde em seu coração O nosso sonho de amor 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 O nosso sonho de amor